Vamos tirar uma selfie? Vamos! Bora aproveitar! Vamos, pera aí! Vem pra esse lado! Que esse lado tem uma coisa da frente! Vai! Só um segundo! Pera aí, só um segundo! Ajeita! Ajeita! Ah, é verdade! Ah, minha marinha tá uma pôr de mulher! Pelo amor de Deus, apaga essa merda! Vem pra cá! Vem pro outro lado aqui! Vem pro outro lado aqui! Sou doido! Vixe! É, agora tá... Ah! Tá gordo! Eu tô uma baleia! Vou apagar! Vamos tirar outra! Vamos, vai! Fica mais... Fica mais em cima! Vou ficar mais atrás! Isso! Isso! Tu é doida! Ficou maravilhosa! Olha aqui, mulher! Eu não gostei de mim! Ficou bom demais! Tu é doida! Tu tá bonita, mas eu tô feia! Não, tá nada! Não, não vai postar essa foto não! Pode apagar! Pode apagar agora! Pode apagar agora! Tá ótimo! Vamos tirar outra! Vamos tirar outra! Bota uma foto boa! Pode tirar pra pessoa no estado mesmo! Bota no... O negócio... Marcado no Facebook! Ficou bom massa demais! Massa demais! Massa demais!